A Agência Nacional de Vigilância Sanitária autoriza o início da última fase de testes da vacina contra a dengue. E a equipe da NBR foi às ruas para saber quais as principais dúvidas sobre a microcefalia. Veja também as respostas do Ministério da Saúde. E mais, Presidenta Dilma Rousseff participa da entrega do Prêmio Direitos Humanos no Palácio do Planalto. E ainda nesta edição. Segundo o dia da Taça Brasil Open em Brasília, torneio vale-vaga para a Copa do Mundo em fevereiro do ano que vem, que vai classificar os melhores atletas para os Jogos Olímpicos de 2016. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Foi entregue hoje no Palácio do Planalto o Prêmio Direitos Humanos para Personalidades que desenvolveram ações de destaque nesta área. Todos os homens nascem livres e iguais, em dignidade e direito. Esse é um trecho do primeiro artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1984. A frase está na obra do artista plástico Otávio Roth. Uma reprodução do quadro foi o troféu entregue a cada um dos premiados nesta sexta-feira, reconhecidos pelo papel determinante na promoção dos direitos humanos no Brasil. A presidenta Dilma Rousseff participou da cerimônia. Se a essência da democracia é a promoção da liberdade e da igualdade, Então, os direitos humanos são uma espécie de receituário básico do que a democracia deve promover. Um receituário que abranja as condições primordiais da existência digna, que respeita e abraça a diversidade de identidades, de culturas, a diversidade de experiências e que age para promover a justiça e a fraternidade. O prêmio é dividido em 18 categorias para atender a diversidade de causas, grupos sociais e áreas de atuação no Brasil. E a origem dos vencedores também é bem diversa. Vai de instituições públicas como escolas e prefeituras a organizações da sociedade civil que ajudam a combater as violações de direitos humanos no país. Todas essas conquistas, elas fazem parte de uma sociedade civil vibrante, em que o protagonismo das diversas organizações da sociedade civil, em especial dos movimentos e das lutas sociais, levaram a uma ampliação significativa da participação popular na implementação e no acompanhamento das políticas públicas em nosso país. Todo mundo sabe aqui que avançamos muito nos últimos anos. Superamos a fome e a extrema pobreza. Erradicamos, por exemplo, o subregistro de nascimento, que sempre foi uma barreira ao pleno exercício da cidadania. Os projetos são de várias regiões do país. Para prevenir e conscientizar sobre a garantia dos direitos de homossexuais e transgêneros, uma escola municipal de Águas Mornas, interior de Santa Catarina, trabalhou a questão de gênero e a homofobia em sala de aula, com oficinas e debates. No fim, os alunos fizeram cartazes e, com eles, ganharam um concurso da Universidade Federal de Santa Catarina. A gente vive num mundo, ainda que os direitos humanos, por mais que sejam contidos na Constituição Federal, ele não é aplicado diretamente a todos. Então, por isso que quando a gente trabalha esse tema dentro de sala de aula, é para que a gente possa criar um mundo de transformação. E que esses alunos venham a pensar nesse tema e que venham a respeitar. E ainda durante a cerimônia, a presidenta Dilma Rousseff recebeu manifestação de apoio e repúdio ao processo de impedimento. Nós, ativistas e entidades de direitos humanos, temos o compromisso de garantir a democracia do nosso país. Para que não haja nenhum retrocesso em nossos direitos, que foram conquistados com muita luta de vidas de pessoas que nos antecederam. Agradecemos o reconhecimento e permaneceremos na luta pela manutenção dos direitos humanos. E depois da entrega do prêmio Direitos Humanos, a presidenta Dilma Rousseff afirmou que o governo não tem interesse em interferir nos partidos políticos, mas que vai lutar contra o impedimento. Logo depois da reunião com o Temer, nós declaramos, tivemos uma conversa pessoal e institucionalmente, do meu ponto de vista, muito rica. E colocamos a importância de todos os nossos esforços em direção à melhoria da situação econômica e política do país. O governo não tem o menor interesse em interferir nem no PT, nem no PMDB, nem no PR. Agora, o governo lutará contra o impeachment. Aliás, a base do pedido e das propostas do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, é o PSDB. Asegurar mais transparência é o rito de impedimento contra a presidenta Dilma Rousseff. Este é um dos objetivos que o governo expressou na manifestação entregue hoje ao Supremo Tribunal Federal. O STF analisa uma ação que levou à suspensão do rito de impedimento na Câmara dos Deputados. Ao vivo, a repórter Thaísa Dias tem os detalhes. Boa noite, Thaísa. Boa noite, Carandina. O ministro da Advocacia-Geral da União, Luiz Inácio Adams, conversou com os jornalistas sobre o entendimento do governo protocolado hoje sobre a ação no Supremo Tribunal Federal que questiona os procedimentos do pedido de impedimento da presidenta Dilma Rousseff, que foi aceito pelo presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. Segundo o ministro, o processo deve obedecer a parâmetros rígidos e, por isso, é necessário que o STF determine os critérios para que esse processo tramite de maneira a respeitar a Constituição brasileira. É preciso garantir transparência. É necessário que a Constituição seja observada nesse ponto e as decisões sejam tomadas de forma transparente pelas casas. Segundo, é preciso garantir a legalidade do processo, o devido processo, as garantias condicionais. Em suma, é preciso que o processo observe a lei porque não é um processo político, não é uma escolha política. Estão querendo simplificar isso, dizendo que isso aqui é só um processo político. Não é um processo político. É um processo político que subordina aos parâmetros legais rígidos. Um dos pontos da ação no STF questiona a participação da Câmara dos Deputados no processo de impedimento. Segundo o ministro da AGU, Luiz Inácio Adams, é preciso assegurar que as duas casas legislativas, tanto a Câmara quanto o Senado, exerçam o seu devido papel. Da mesma forma que o veto, que é um fato menor nesse contexto em relação ao impeachment, é deliberado pelas duas casas em conjunto, ou seja, pela Câmara e pelo Senado, e um veto presidencial só é derrubado se as duas casas concordam, da mesma forma o afastamento da presidente só pode existir se as duas casas concordarem. A Câmara autorizar e o Senado abrir a instauração do processo. O ministro Adams também afirmou que a instalação do processo de impedimento não obedeceu a necessidade de defesa prévia, já que a presidenta Dilma Rousseff deveria ter sido ouvida antes da abertura do processo. Ele também disse que a escolha da comissão na Câmara dos Deputados, que vai analisar a continuidade do processo de impedimento, deve ter representação de todos os partidos. A lei exige que haja uma participação de todos os partidos proporcionalmente à sua representação. Isso não está verificado nessa eleição. Houve um chapa contra chapa e vários partidos foram excluídos, inclusive, dessa composição. Evidente, o Supremo vai ter que deliberar sobre essa qualidade na composição, que está prevista, inclusive, na Lei 1079. O plenário do Supremo Tribunal Federal deve analisar nesta quarta-feira a ação sobre o rito do impedimento. Na terça-feira passada, o ministro Luiz Fachin decidiu suspender a instalação da comissão especial destinada a analisar a continuidade do processo de impedimento do mandato da presidenta Dilma Rousseff até que o plenário da Suprema Corte analise o caso. É com você, Carandina. Obrigado, Thaisa. E o ministro Luiz Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, negou hoje um pedido do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, para retomar o processo de impedimento contra a presidenta Dilma Rousseff. Desde que o número de casos de microcefalia começou a aumentar em todo o país, surgiram muitas dúvidas sobre a doença. E também circulam nas redes sociais muitos boatos. Nossa equipe foi às ruas para saber quais as principais perguntas sobre o assunto e traz as respostas do Ministério da Saúde. A microcefalia é uma malformação congênita em que o cérebro não se desenvolve da maneira adequada. Até o dia 5 de dezembro, foram registrados 1.761 casos suspeitos de microcefalia em todo o país. O Ministério da Saúde já confirmou a relação entre o Zika vírus e a microcefalia. Até em que período da gestação tem mais risco da mulher ser infectada com o vírus? Em caso de outros vírus que causam malformação, o período mais crítico da gestação são os primeiros três meses, o início da gestação. Mas ainda não se tem certeza quanto ao vírus Zika, se infecções mais tardias, ao longo do segundo, terceiro trimestre da gestação, se isso pode causar problemas também. Nas ruas de Brasília, a principal dúvida foi sobre o risco de contaminação para as gestantes. Cláudio Maierovich também respondeu outras perguntas. Eu queria saber se ela é transmitida pelo leite materno. Já se identificou o vírus Zika em leite materno, mas nunca se conseguiu reproduzir o vírus a partir do leite materno. Então, ainda é uma pergunta para os cientistas se é possível a contaminação pelo leite materno na presença do vírus Zika. Quer dizer, no caso da mãe, estar com a doença aguda, estar com manchas do corpo, com febre e estar amamentando. Eu queria saber se a pessoa que já pegou o vírus, ela pode pegar novamente. O vírus Zika, ele é muito pouco conhecido ainda. Outros vírus parecidos, eles geram imunidade permanente. Uma vez que a pessoa tem infecção, por exemplo, no caso de dengue, para cada tipo de vírus, a pessoa teve dengue pelo vírus 1, ela não voltará a ter dengue pelo vírus 1. No caso do vírus Zika, ainda não se sabe. Eu queria saber quais são os riscos que tem para crianças, no caso dele, que tem um ano e dois meses. O habitual é uma infecção leve, com manchas na pele, coceira no corpo, um pouco de febre, que dura de 3 a 5 dias. Esse é o quadro mais comum da infecção pelo vírus Zika. Em raríssimos casos, como também acontece raramente com outras doenças, como gripes, diarreias e outras doenças, duas a três semanas depois, pode acontecer de a pessoa ter sintomas neurológicos, independentemente da idade. Chama-se síndrome de Guignard-Barré. Nesses casos, a pessoa começa a sentir fraqueza nos músculos das pernas, que vai subindo pelo corpo e deve procurar o atendimento médico. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, autorizou o Instituto Butantan a dar início à última fase de testes da vacina contra a dengue. Esta é a última etapa necessária para que o Instituto protocole o pedido de registro da vacina à Anvisa, que vai avaliar a qualidade, segurança e eficácia do produto. E o Ministério da Saúde enviou quase 18 toneladas de larvicida para estados do Nordeste e Sudeste. O produto é utilizado para eliminar as larvas do mosquito Aedes aegypti. A quantidade enviada para os estados é suficiente para tratar 9 bilhões de litros de água, o que equivale a mais de 3 mil piscinas olímpicas. Ficou para amanhã a apresentação do acordo da Conferência das Nações Unidas sobre mudanças climáticas à COP21. 195 países, mais a União Europeia, se reuniram em Paris para decidir como reduzir as emissões de gases de efeito estufa. A proposta do Brasil é chegar a 2030 com 43%, menos emissões do que em 2005. O país se comprometeu a investir em ações como aumentar a participação das energias renováveis na matriz energética e acabar com o desmatamento ilegal na Amazônia. O governo brasileiro defende ainda que os países adotem medidas para conter o aquecimento global, mas quer que as nações mais ricas assumam mais responsabilidades. O secretário das Nações Unidas, secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, elogiou o trabalho da ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, nas negociações. A ministra lidera a equipe de negociadores do Brasil e, nesses contatos, reforçou a importância de um acordo ambicioso que limite o aumento da temperatura global em, no máximo, 2 graus Celsius. A produção de grãos deve chegar a 211 milhões de toneladas para a safra 2015-2016, um aumento de mais de 3 milhões de toneladas em relação à colheita anterior, um recorde. O destaque é, mais uma vez, para a produção de soja. A previsão é da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. O estudo indica que a produção de soja teve o maior crescimento, com um aumento de mais de 6 milhões de toneladas. Uma safra estimada é de 102 milhões de toneladas. Sempre está havendo um incremento na qualidade das lavouras do Brasil. O padrão tecnológico sobe, a disponibilidade de crédito e políticas de apoio à comercialização se mantiveram por todo este ano. E o que ocorre é que as nossas lavouras, somadas com as questões climáticas, têm tido um desempenho muito favorável. De acordo com este levantamento, a área plantada com grãos vai chegar a quase 59 milhões de hectares, um acréscimo de 700 mil hectares. A previsão de safra recorde cria expectativa de aumento na exportação de grãos. Essas vendas podem fazer uma grande diferença na economia em 2016. Essas conjunturas internacionais têm favorecido a exportação desses produtos brasileiros. Isso traz divisas e melhora o saldo da balança comercial. Um levantamento aéreo realizado pelo IBAMA registrou 12 mil imagens de toda a área afetada pela lama que vazou após o rompimento da barragem em Mariana, Minas Gerais, no mês passado. Todo o material foi feito por uma câmera de alta resolução, nos 666 quilômetros do Rio Doce, da barragem até a Foz, no Espírito Santo. As imagens foram feitas a partir do helicóptero utilizado nas operações de emergência ambiental. O levantamento está disponível no site do IBAMA. O instituto atua na região desde o desastre e vai continuar monitorando o avanço da lama no mar. Os jovens negros estão cada vez mais presentes nas universidades brasileiras. É o que mostra uma pesquisa do IBGE. Em 10 anos, o número de estudantes que se declararam pretos ou pardos e que estão na faculdade passou de 16% para 44%. Desbravador. Foi assim que o jovem Ramon se sentiu quando começou os estudos na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Na verdade, minha família é uma família muito humilde, né? Minha mãe, por parte da minha mãe, na verdade. Eles vêm da roça de Minas Gerais e nenhum deles tem estudo. Eles devem ter, tipo a minha mãe, por exemplo, ela tem um ensino fundamental e completo. Ela estava tentando fazer um supletivo agora, mas trabalhando para tentar sustentar a casa. Enfim, não conseguiu. Então, eu sou a primeira pessoa da minha família que ingressou no ensino superior. No vestibular, o jovem optou pelas cotas raciais, passou em comunicação social e hoje está se formando e prestes a começar o mestrado. O que separa o homem branco do homem negro é a oportunidade. Então, a partir do momento que você insere as cotas, você dá oportunidade para esse negro entrar na universidade. E não só esse negro, esse pobre também, porque as cotas são relacionadas com a questão social. Os jovens negros estão cada vez mais presentes nas universidades brasileiras. Uma pesquisa do IBGE mostra que em 10 anos, o número de estudantes entre 18 e 24 anos que se declararam pretos ou pardos e que estão na faculdade, passou de 16% para 45%. E eles já representam 25% do total de bolsistas do Ciências Sem Fronteiras, que concede bolsas de estudo no exterior. Desde 2011, foram 17.500 negros estudando fora do país pelo programa. É o caso de Bruno de Oliveira, aluno da Universidade de Brasília, que passou um ano na Coreia do Sul para estudar Biologia. Eu tive experiências muito boas, que eu vou levar para a vida toda. A ampliação das oportunidades deu mais confiança também para Natália investir nos estudos. Ela chegou a passar no vestibular ainda no segundo ano do ensino médio. Hoje, aos 18 anos, ela é caloura do curso de jornalismo. Existem problemas que só a gente sabe que a gente passa e que a gente vai poder, então, levar para esse espaço entrando na faculdade e mudar essa realidade. As famílias com cadastro do Bolsa Família desatualizado devem procurar o setor do programa no município em que moram até sexta-feira da semana que vem, dia 18 de dezembro, para evitar o bloqueio ou corte do benefício. Neste ano, foram convocados quase 2 milhões de beneficiários. Para atualizar o cadastro, o titular do cartão deve levar o CPF ou o título de eleitor e pelo menos um documento dos outros integrantes da família. Segundo dia da Taça Brasil Open de saltos ornamentais em Brasília, o torneio vale vaga para a Copa do Mundo em fevereiro do ano que vem, que vai classificar os melhores atletas para os Jogos Olímpicos de 2016. Os atletas Luana Lira e Hugo Parise são promessas nas competições de saltos ornamentais nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Aqui em Brasília, no Centro de Excelência em Saltos Ornamentais da UNB, o espaço contempla todas as necessidades para treinamentos. Estou aqui lutando dia a dia, manhã e de tarde, e com esses equipamentos me ajuda bastante. Hoje o centro é muito importante, porque ele está ajudando não só a mim, mas todos os atletas da seleção brasileira e qualquer outro atleta que queira vir aqui treinar vai ter a melhor estrutura do Brasil disponível para ajudar no treinamento dele. O Centro de Excelência em Saltos Ornamentais aqui da Universidade de Brasília está entre os melhores da América do Sul e a estrutura comparada com as melhores do mundo. Tanto que as seleções da Turquia e Georgia virão treinar aqui em fevereiro nos preparativos para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Além das piscinas com toda a estrutura para a prática de esporte, aqui o atleta faz o treinamento também fora d'água. O centro foi inaugurado no ano passado e já apresenta resultados. Se os atletas têm investimento, se eles têm uma estrutura, eles vão se desenvolver ainda mais. Então a gente vê que os atletas que treinam aqui, tanto de alto nível quanto os atletas de base, estão tendo um desenvolvimento bem maior do que eles tinham antes. E como consequência disso são os resultados. No último Campeonato Brasileiro Infantil, das 14 medalhas de ouro que foram disputadas, 13 foram conquistadas pelos atletas que treinam aqui no Centro de Excelência. Esta semana, as competições da Taça Brasil Únculo de Saltos Ornamentais, que reúne cerca de 50 atletas de quatro países, estão acontecendo aqui. Os melhores classificados participam da Copa do Mundo em fevereiro, no Rio de Janeiro. Evento teste para a Olimpíada de 2016. Quem quer estar na Olimpíada tem que ir bem aqui, tem que ir bem na Copa do Mundo. Uma das maiores ações sociais natalinas do Brasil, a campanha Papai Noel dos Correios já começou. No ano passado, mais de meio milhão de pessoas compraram presentes para crianças de todo o país. Há mais de 20 anos, os Correios realizam anualmente a campanha Papai Noel dos Correios. A ideia é realizar o sonho de crianças em situação de vulnerabilidade, que enviam cartinhas ao Papai Noel. A instituição recebe essas cartas e distribui para quem quiser dar o presente. É o primeiro ano que eu estou participando dessa campanha, muito bonita, que eu tive a oportunidade de fazer. Tem crianças que pedem coisas tão simples, como uma touca. E assim, poder estar fazendo parte disso é muito gratificante, é muito legal, muito gostoso. Já outros padrinhos vêm adotando cartinhas há um bom tempo. Hermes participa da campanha há sete anos. E neste ano, foi a casa do Papai Noel entregar os presentes das cartinhas adotadas por mais de 50 colegas da empresa em que ele trabalha. A gente conseguiu fazer essa proeza de adotar 50 cartinhas lá para a empresa no intuito realmente de fazer o Natal mais feliz de uma criança, né? Trazer cada vez mais esperança para essa galera que muitas vezes não tem muitas possibilidades de ter presente e tudo mais. A maioria dos pedidos é de carrinho, bola ou boneca. Mas algumas crianças fazem pedidos especiais. Uma criança, por exemplo, pedindo para o Papai Noel um tratamento médico, um tratamento de saúde para o pai e para a mamãe. Então, são coisas que vêm da criança. E que a gente procura atender esse pedido, como já ocorreu, de a gente tentar ver com o órgão de saúde como é que poderia atender o pedido daquela criança e fazer um tratamento com o pai, por exemplo. No Distrito Federal, todas as cartas enviadas ao Papai Noel já foram adotadas. Nós temos padrinhos cativos que vêm todos os anos. A primeira vez que um deles veio, por exemplo, pegou 10 cartinhas, hoje ele pega 200. As empresas e órgãos públicos também vêm e pegam várias cartas para distribuírem entre os seus colaboradores. Então, assim, nós temos padrinhos fiéis. E para saber mais sobre os prazos para adotar cartinhas no seu estado ou para obter informações sobre como participar da campanha, acesse o blog dos Correios, barra Papai Noel dos Correios. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite, um excelente fim de semana e continue com a gente aqui na NBR e a TV do Governo Federal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí